Aí eles ficaram pra trás aqui, ó Dá uma meia volta aí, assim, ó, pra cá Pra não espantar eles Aê, Jão, os golfinhos aqui Aí, eles tão vindo aí na onda da lancha aí, ó Aí, aí, ó Vai dar um pilotinho aí, pra lá, assim, ó Aqui, eles aqui, Du Deixa eu sentar no pico aqui, ó Que louco, Du Vai, Du, mantém aí, acelera aí Olha aí, mano, eles tão mais rápido que a gente Aí, ó Vai, Du, dá um gás, mano Não vai, ó, eles aqui, ó Vai menos, vai menos Ali, ó, vai juntar com aqueles ali, ó Calma, aqui também, ó Calma, aqui também, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó